Olha galera, aqui já tem umas reparações na afiação, só que não da forma correta E aqui já tem o fio descascado, vou mostrar como é que se faz a reparação desse fio E vou reparar esse isolamento, certo? Uma das primeiras coisas a se fazer aqui, como tem o conector, é retirar aqui o pino daqui do local Vamos retirar primeiro esse aqui, certo? Vou desencapar ele aqui, tirar a fita isolante, certo? E vou fazer a emenda dele e vou isolar, mas o procedimento é retirar o fio daqui Vamos tirar aqui o conector, certo? Fora e mostrar como se faz o isolamento aqui, vamos lá Olha galera, tirei aqui a fita isolante e olha o que é que tinha aqui, certo? Então vamos retirar esse pedaço de fio aqui, certo? Agora vou desconectar aqui o conectorzinho aqui, o fio e mostrar como se faz o isolamento correto na afiação Vamos lá Pronto galera, agora vamos desconectar, certo? Esse fio, olha O fio verde claro, que é o da buzina Coloco o dedo aqui, olha Puxando ele para fora, certo? E aqui no terminal lá dentro, olha Eu vou colocar o raio, olha Justamente no clipzinho lá, olha, na trava Olha, encostei, olha E já soltou Olha aí como é fácil, certo? Aí eu já vou E faço Ó Quando for colocar, só encaixar Pronto Quando está dessa forma aqui, olha O que é que iremos fazer? Iremos colocar a capa de proteção do fio mais próximo um do outro Como é que se faz? Você segura aqui e estica a capa até próximo o outro lado E a mesma coisa faz no outro lado Segura aqui, olha E puxa o fio próximo um do outro Pronto, agora vamos passar a fisolante Só que antes de passar a fisolante Vamos ter que limpar aqui, olha O fio Com o que? Um bracinho de pano Ou estopa Com gasolina Iremos limpar, certo? Vamos lá Pronto, um bracinho de estopa Um pouquinho de gasolina Pega aqui, olha Pronto Já está feita a limpeza, certo? Agora é só passar a fita isolante Pronto, vou passar a fita isolante Aí, quando for passar a fita isolante É... Não pegar com o dedo Principalmente quando estiver sujo Certo? Você pega uma... Qualquer... Pontiagudo Tesoura Ou mesmo A ponta do raio Certo? Solta a fita isolante E gruda ele, olha Sem pegar na capa da fita isolante E, olha Vai grudando a ponta dele No fio, olha Quando já estiver Presa a ponta Aí puxa um pouquinho E... Vai enrolando, olha Deixando as pontas presas no fio, olha Certo? Sem você sujar O adesivo da fita isolante Pronto Aí agora aqui, olha Observe Detalhe E agora é só cortar Com o estilete Ou com a tesoura Ok? Pega o estilete, olha Aí vem cortando Pronto Aí sem pegar Justamente no... No adesivo Só jogar ele Se mandar a fita isolante Pronto, olha Certo? Perfeito Não vai dar abertura Para entrar água E ficar pôr do fio interno Aqui, olha Observe a diferença De um para o outro Aqui tem a abertura Vai entrar água E vai ficar pôr do fio E vai quebrar Rapidamente Maneira correta É dessa maneira Então fazer Todos os isolantes Dessa forma aqui Em qualquer fio Olha aí galera A reparação aqui A diferença Veja aí ó Antes E veja Depois Da reparação Olha só Viu aí galera Diferença Então Para um Um bom isolamento Precisa ter a limpeza Certo? E A fita isolante certa A 3M Certo? É a melhor fita isolante Que eu Que eu já usei E Que eu sempre uso Nas Nas motocicletas Aqui na Na fiação Certo? Então Até hoje Eu já testei Várias fita isolante E essa foi a melhor Ok? Então quando for usar Fita isolante Na instalação Use a 3M Beleza? Show! Tchau 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 Tchau